Ah, VX, Nice Records Baby, eu queria te dizer, estou apaixonado por tu Não vou dizer que tu, baby, és perfeita Mais carinho, compreensão, bem sabes me dar E não quero que tu leves, visto como uma ofensa Mas contigo aprendi a saber amar Adoro quando tu me chamas de amor Pois fazes daquele jeito que me deixa louco Me põe, girl, a sonhar, me faz, girl, perdida Por favor, escuta-me Amores vêm, amores vão Mas eu quero aproveitar, quero aproveitar Cada segundo, que passa amor Vem juntinhos, vem juntinhos Eu quero aproveitar Faço sempre o possível Para tentar entender O que te faz bem e o que não faz bem Para te ver feliz E a joguina e criança Só pra ver você me controlar E nunca me abandonar Com medo que eu Faço uma vez Adoro quando tu me chamas de amor Pois fazes daquele jeito que me deixa louco Uma boy, girl, a sonhar, me faz, girl, perdida Por favor, escuta-me Amores vêm, amores vão Mas eu quero aproveitar, quero aproveitar Cada segundo, que passa amor Vem juntinhos, vem juntinhos Eu quero aproveitar Sei que todas as relações Sempre há brigas, baby Não somos excepção Mas nós devemos Mas nós devemos Sempre lutar Para estar bem Amores vêm, amores vão Mas eu quero aproveitar, quero aproveitar Cada segundo, que passa amor Beij juntinhos Beij juntinhos Beij juntinhos Eu quero aproveitar Aproveitar Quero aproveitar Yeah